Hora certa, seu futuro com sucesso. Você vai comprar e vai revender. Você vai comprar e vai presentear. Comprar no atacado aqui é fácil. Fala. 10 reais e 35 reais, você já entra no atacado. Já está no atacado, tá? Acima de 20 reais a revendedora leva? O kit da revendedora. Então vamos falar de aqui? É a correntinha de aço, tá? Saindo só por 1,80. 1,80 reais. Vai montando o seu mostruário aí. Agora vem pra cá, tem mais. Folhado aqui. Folhado. Conjuntinho, tá? Preço de atacado, 3,50. Qualquer um desses daí. Sucesso direto da fábrica pra você. Folhados, pratas e ouro. Folhados com garantia permanente. Isso mesmo. Ouro com certificado de garantia. Isso. E olha aqui o exemplo de ouro, hein? Ouro. Nós temos algemas de ouro a partir de 71 reais. Algema de ouro a partir de? 71 reais. Boa, Erika. Aonde tem sucesso? Acontece que é o seguinte. Domingo agora? Aberto até o Natal. No meio-dia até as 18. E aqui em Santo Amaro, na Avenida Guarapiranga, 752, loja 95, Shopping Center Fiesta. Telefone. 5, 2, 3, 9, 6, 9, 6. Na Lapa, 8, 3, 1. 4, 1, 5, 5. Santo André? 4, 4, 9, 8, 2, 6, 6. E Tatoapé? 2, 9, 4, 9, 9, 8, 8. Lojas de rua de segunda a sábado das 9 até as 18. É sucesso. Vem. 2, 9, 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 9 Tchau, tchau.